É, seria interessante a gente ter mais pessoas comprando coisas, mano Porque nosso estoque já tá cheio de novo Nosso estoque não é pequeno não, cara John, é você mesmo, irmão Chega aí No Aí Põe pedras lá de fora que elas não deterioram Que pedra, mano Aqui não tem pedra Esse lugar, isso daqui é pras pedras mesmo Assassino Mas eles estavam mortos, mano Aqui dentro a temperatura ficou 500 graus, mano Ah, e a temperatura vai diminuindo sozinho Pensei que a gente ia precisar abrir as paradas Maravilha, velho Crematório sem energia Muito bom, mano, muito bom Pô, foda que essas paradas aqui Foram trazidas aqui pra fora E não tem lugar dentro pra gente coisar Então a gente vai ter que colocar uns Telhado em cima Só pra ter certeza Eu tô pensando em mudar Na verdade eu acho que eu até vou fazer isso Mas depois Ordens Minerar Se eu vou minerar até aqui só Quanto Qual o tamanho disso aqui mesmo? Sete Daqui até aqui Tem que ser sete Beleza Vai ter coisa pra minerar O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o estoque de pedra pra esse lado aqui Fazer ele um pouquinho menor aqui Isso daqui a gente vai usar pra expandir Mais o nosso estoque normal Porque senão, irmãos Vai ficar um pouquinho complicado De a gente fazer as coisas Não é mesmo? Que porra foi essa, Tony? Não sei, me desculpem Elon, qual o seu problema? Ah, você tá dormindo no chão, né? Ah, pra vocês não dormirem no chão Eu acho que tem duas pessoas dormindo no chão Eu vou deixar Duas câmeras no hospital pra vocês Será que isso daqui vai cair na cabeça deles, velho? Tô meio que traumatizado Mano, pra garantir que não vai acontecer nada Vamos fazer o seguinte Bom, construído tudo já foi A gente precisa fazer a segunda parte aqui Mas por enquanto a gente ainda não vai Elisa teve um colapso mental Estava aggando confusa Nossa, nossa Tadinha Ela tem demência, mano Nosso yakizinho Junteras, você é fisicamente adepto? Não Magicamente adepto Se eu não me engano CJ Dragon pode escrever um livro? Aparentemente não Calma aí Não, não tem material Entendi Entendi Quais são os materiais mesmo Pra fazer isso aqui? A gente não tem 80 panos? Não tem A gente usou tudo pra fazer roupa Deixa eu testar uma parada Black Flame tá dormindo Tá, assim que ele acordar A gente tenta acelerar o crescimento Dessas paradas Pra ver Principalmente esses daqui Que tão bem novinhos Beleza Construiu aqui A gente já pode Mandar mineirar mais É Eu vou Mandar mineirar Até Aqui Daí a gente constrói Mais uma pilastra aqui E devagar Ninguém tá com pressa Ninguém precisa morrer Pra ficar cavando as coisas de novo Já basta uma vez O que vocês acham? Vamos acelerar o tempo aqui Uh, é uma área boa até Ó, tá Tá escrito aqui Pronto pra colher 99% Só a animação Que não funciona Então realmente Ó Ah Cusiones Aí ó Já tá pronto pra colher Beleza A gente vai ter uns Pano Na verdade A gente vai ter que Fazer esse corredor Aqui também Porque senão Não faz sentido Né, mano Né, mano Tá pronto pra colher Néº Pelo visto eles limpam também Eu vi ele fazendo alguma coisa ali no chão Aqui ficou um tempão sem chover Mas essa semana agora choveu Tony, cuidado com o corredor Nada, a gente tá colocando isso daqui Tá tranquilo, mano Dany, você tá como mineradora Ou você só tá ficando louca mesmo Não, você tá como mineradora Por motivos que eu não entendo Luna ainda tá meio na merda Porque foi recrutada a força Aparentemente Insolação Nossa, tá 39 graus, mano Vamos saber que eu tinha feito a base em Brasília, não CJ Dragon Prioriza isso aqui pra nós Oh, shit Ah, fuga da prisão de novo, mano Cadê, Dany? Senta o pau nesse bicho Oh, nossos Minions também da porrada, mano Nossa, eles fazem barulho de cachorro Quando eu apanha, mano Vai, Dany Rebenta ele Aê Ahn, Black Flame Vem cá Dany, captura o cara Você pode ir embora Cadê, Black Flame tá chegando já? Já A gente só vai vir aqui O cara vai ter 10 anos de idade Quando a gente ir recrutar ele, né? Mas tá de boa Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse cara embora, mano Muito obrigado Seus serviços não são mais necessários A gente vai soltar ele Só tá dando trabalho E o cara nem é tão bom assim A gente recruta um maluco de 18 anos Manda um de volta, um de 15 O nego vai olhar e falar Vocês acham que vocês vão me enganar com isso? Não é? Beleza A gente tem um mapa Que vai ser escrito pelo John Terra E foi um Ah, na verdade Why? Ah, ele precisa ler Pra gente descobrir o que que é, né? Não Ice Mage Nice, velho Nice Mage Bom, a gente começa com Soothing Breeze Olha, ele Melhora Ele reduz a Reduz dor e fatiga E aumenta o foco Interessante Rainmaker Ele pode fazer Chover E pode fazer Parar de chover Pode soltar Hadouken de gelo Caraca Que causa impacto E muito Sangramento Amo Galdélio Amo Galdélio Seja bem-vinda Bem-vindo Enfim Frost Ray Raio de gelo Snowball E Pode aprender Blizzard Interessante Gostei Ice Mage Aí esse mês Já eu aprovo Música Fábio Outro E Música E Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma